Eu sou o Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, o Brasil tem passado por grandes transformações. Tem ocorrido grande melhoria na vida das pessoas, investimentos na área social, com o Bolsa Família, com o Brasil Sem Miséria, com o SUS, o Mais Emprego. Neste contexto estão situadas as pessoas com deficiência, que são 45 milhões de brasileiros e brasileiras. A presidenta Dilma preparou um programa para esta população. É o programa Viver Sem Limite. O programa Viver Sem Limite pretende investir até 2014 R$ 7,6 bilhões em diversas políticas públicas. Por isso, a importância de, nestas eleições, apoiar aqueles candidatos que estão em sintonia com as propostas do governo federal. Por isso, em Sorocaba, Iara Bernardi, 13.